Logo mais no SBT Brasil, preso ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, acusado de comandar o desvio de 220 milhões de reais de obras públicas. Doleiro e delator da Lava Jato, Alberto Youssef, passa a cumprir prisão em casa. Imagens de celular mostram arrastão no trânsito de São Paulo. Casos de cachumba aumentam mais de mil por cento na capital paulista. Nossos repórteres mostram que as festas de fim de ano já começaram na Disney. Eu espero você.